Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Gente, na apresentação de hoje, eu quero tratar com vocês de duas importantes portarias que foram publicadas pelo INSS. Eu não sei por qual razão as pessoas não estão repercutindo essas portarias, porque elas são, de fato, muito importantes para todos aqueles que têm alguma ligação com o INSS. E, portanto, hoje nós vamos aqui tentar esclarecer do que se trata essas duas portarias. A primeira delas, portaria conjunta do INSS, número 263, agora de 11 de janeiro de 2022. Essa portaria, pessoal, ela comunica a suspensão da realização da perícia revisional. Ou seja, é aquilo que vocês chamam de pente fino. O INSS está dizendo o seguinte, o pente fino está suspenso. E eu não vi a grande mídia, eu não vi canais aqui no YouTube explicando a publicação dessa importante portaria, dado a quantidade de pessoas que têm interesse nesse assunto. Vejam, eu recebo diariamente várias perguntas sobre o chamado pente fino. Nós temos uma lei que criou o chamado Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade. Então, todas as pessoas que recebem benefícios por incapacidade irão passar por uma espécie de pente fino, desde que esse benefício tenha indício de alguma irregularidade. Mesmo assim, o INSS acaba de publicar essa portaria suspendendo a realização das perícias revisionais desses benefícios. Eu vou ler aqui apenas o artigo 1º, diz o seguinte, A portaria visa comunicar a suspensão da realização de perícias médicas no âmbito do Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade, que é o Programa de Revisão criado lá em 2019 por uma lei que foi editada especificamente para esse tipo de situação. De acordo com o próprio INSS, essa suspensão da revisão é em razão da pandemia do Covid-19. Então, como nós estamos atravessando essa situação, o INSS vem aqui, publica essa portaria para suspender as revisões nos benefícios por incapacidade. Em outras palavras, suspender o chamado pente fino. Eu já repercuti essa portaria em nosso blog e eu vou deixar o link depois na descrição. Mas é muito importante que vocês divulguem esse tipo de informação porque pouquíssimas pessoas estão sabendo da publicação dessa portaria. Nós temos milhares de pessoas que iriam ser submetidas ao pente fino, a revisão no seu benefício por incapacidade e a partir dessa portaria, a partir da publicação dessa portaria, essa revisão está suspensa, por hora está suspensa. O INSS agora vai ter que publicar uma nova norma reativando a revisão dos benefícios. Porque conforme a portaria, todas essas revisões, pente fino, portanto, está suspensa da realização da perícia revisional nos benefícios por incapacidade. Tá bom? Primeiro tema tratado na nossa apresentação. Então, compartilhe este vídeo para as pessoas tomarem conhecimento dessa importante informação divulgada por meio da edição, da publicação, melhor dizendo, dessa portaria no Diário Oficial da União. Apenas para encerrarmos, portaria conjunta, né, número 263 de 11 de janeiro de 2020. Eu sei que muitas pessoas gostam de procurar pelo número, basta jogar o número da portaria e vocês já terão acesso. Caso prefira, mais fácil ainda, está no link na descrição deste vídeo. Só ir lá no meu blog e você já acessa direto essa portaria que suspende a realização das perícias revisionais de benefícios por incapacidade. Tudo bem? A segunda parte da nossa apresentação se refere a outra portaria do INSS, 1404, também de 11 de janeiro de 2022. Essa portaria, ela cria um plano piloto, é um teste que o INSS irá fazer para a realização da perícia médica à distância. Veja, cria o plano de experiência, um plano piloto para a realização de perícia médica com o uso da teleavaliação à distância. Nós tivemos uma confusão porque o Conselho Federal de Medicina não concorda com esse tipo de avaliação porque, segundo o CRM, essa avaliação tem que ser feita presencial para que o médico examine o seu paciente. O fato é que agora nós temos, por determinação do TCU, do Tribunal de Contas da União, que disse para o INSS começar a utilizar esse programa como uma espécie de teste, uma experiência. E isso será testado, será experimentado por um período de 90 dias. Então, o INSS irá realizar a teleavaliação, ou seja, à distância, você na sua casa, na sua residência, será avaliado por meio da perícia médica do INSS, à distância, por meio de dispositivo eletrônico. Então, será um teste por determinação do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, teve um processo no TCU, e no final, o TCU decidiu determinar ao INSS que utilize esse plano piloto, essa experiência, para ver se vai dar certo ou não a realização dessa perícia à distância. Nesse primeiro momento, essas perícias serão realizadas junto às prefeituras municipais. Então, as prefeituras que têm um acordo firmado com o INSS para lhes emprestar as instalações, enfim, irá disponibilizar os locais para que essas perícias sejam realizadas como experiência. Tem até aqui o termo, é um acordo de cooperação técnica. As prefeituras que têm um acordo de cooperação técnica com o INSS irão disponibilizar os locais para que sejam realizadas essas perícias à distância. Isso aqui, gente, no meu sentir, será, da agora em diante, cada vez mais frequente. Isso irá acontecer. Aquelas filas que a gente via de fronte às agências do INSS não irá mais acontecer, notadamente para a realização de perícia médica. Então, eu creio que, apesar do plano ser apenas uma experiência, um plano piloto, isso em breve estará sendo realizado em todo o Brasil. Vocês podem escrever isso. Notadamente em situação de pandemia que nós estamos vivendo agora, agora, isso se tornará cada vez mais frequente. Tá bom? Então, duas portarias importantes. eu não vi ninguém repercutindo, né? Dado o grau de importância dessas duas normas. Por isso que é importante que vocês repercutam todas essas informações aí nas suas redes sociais. O link, igualmente, igualmente eu disse na primeira parte, está também na descrição do vídeo para que vocês acessem essas duas importantes normas que acabam de ser publicadas pelo INSS. Tudo bem? Aproveito a oportunidade aqui no final da nossa apresentação para te fazer um convite. Caso você não seja inscrito ainda, inscreva-se agora neste canal e ativa o sininho das notificações para que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes como esse que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp a fim de que consigamos informar e por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação. e aí e aí